Música Estamos começando mais um Café com Selinho Gente, hoje eu estou tão feliz Muita emoção neste programa Primeiro que estamos gravando aqui No estúdio do SBT Interior Que honra, que alegria Estou mais uma vez Recebendo a enciclopédia Viva de Hebe Camargo Nossa querida Já íntima do público Regininha Azevedo Pois, essa é pá Me colocando Ficar conhecida Já está dando autógrafos em Santa Fe Aqui em Rio Preto Mas olha gente, hoje a Regininha Não veio, claro que a gente sempre vai acabar falando em Hebe Mas o motivo principal Porque ela veio passar pra gente Informações que só ela Acho que sabe E o público está muito curioso Comentei aqui com o Tedeschi Que você sabia Iria contar essa história E ele falou Nossa, que bárbaro, não sei o que Que ela vai contar pra gente Como que nasceu A Praça da Alegria Hoje a Praça é nossa Então a Regininha sabe Da origem Como surgiu E acho que todo mundo vai ficar muito Ansioso pra saber, né Regininha? Você sabe tudo E vamos aproveitar Pra falar da história Da televisão também É, é o seguinte Teve a Paulista Que pertencia ao Vitor Costa Ela foi inaugurada em 1952 Que só tinham as rádios E daí o Vitor Costa Quis ter a televisão Porque já tinha de 50 Do Chateaubriand Que era Tupi Ah, já tinha então Já, de 50 A primeira foi do Chateaubriand A primeira foi do Chateaubriand É Em 1950 Que minha mãe foi no Porto Buscar Isso E em 52 O Vitor Costa Que era Já um famoso radialista No Rio de Janeiro Começou a ter umas rádios em São Paulo E meu pai Foi diretor de uma dessas rádios Na verdade de quatro Era Excelsior Cultura Rádio Nacional de São Paulo Não me lembro mais todas Mas em 52 Lançaram a TV Que passou a chamar TV Paulista TV Paulista Canal 5 Ouvi falar muito Que na TV Paulista é Canal 5 Mas, gente, desculpa te cortar Então a primeira TV do Brasil Foi a Tupi A Tupi Em 50 Em 50 A segunda a Paulista E a terceira a Record Tá, olha só E na TV Paulista Começaram a contratar Algumas pessoas Para fazer programação E nesse caso O meu pai era amigo do Manuel da Nóbrega E o Manuel da Nóbrega Que já fazia rádio Foi para a TV Paulista E o Manuel da Nóbrega Ia muito para Buenos Aires Ele gostava muito Ele e a Dalila Chamavam a mulher dele Que são pai e mãe do Carlos Alberto Viajavam muito para Buenos Aires E uma das vezes que ele voltou Ele contou para o meu pai Que estando em Buenos Aires Do hotel Dava para uma praça E ele via uma praça E ele ficava observando o movimento daquela praça E parece que tinha uma banca de jornal Gente, eu estou contando história Eu tinha 5 anos de idade, tá? Deixar bem claro Então é o que eu ouvia dentro de casa Para ver aquele movimento ali da praça E parece que era uma banca de jornal Que o dono da banca Interagia com todo mundo que passava Conversava com um Um contava o caso, outro E o Manuel da Nóbrega gostava de ir para a praça E ficar sentado lá no banco da praça Para observar mais de perto isso E aí nasceu a ideia De fazer um programa Interagindo com, não com artistas Mas com as pessoas do povo Aí quando ele voltou de Buenos Aires Ele contou isso para o meu pai Falou, olha, o que você acha? Eu estou com uma ideia de fazer assim Tal, isso Meu pai falou, faça Pode fazer E aí ele falou, não, mas como meu pai falou Pode fazer E ensaiaram, fizeram, contrataram pessoas para fazer Só que não tinha patrocínio E não eram artistas Artistas Não, eram com artistas Já com os artistas Que iam fazer os personagens Os personagens Porque ele criou cada personagem Ele criou a catifunda Ele criou o Golias Começou nessa praça como o Bronco Golias era Moacir Franco Foi figurante na Praça da Alegria Começou Um monte de gente começou ali E aí meu pai falou Faça Pode montar o programa Tem meu avó Faça Mas não tinha patrocínio Mas a televisão estava começando E meu pai achava que tinha que mostrar O que era um programa de televisão O que Para conseguir o patrocínio Porque não adianta você ficar esperando o patrocínio A pessoa não sabe o que é Como é que vai patrocinar? Aí meu pai falou Daí teve a estreia o primeiro dia Meu pai falou Vai que eu vou atrás do patrocínio E com o programa no ar Meu pai era amigo do Bonfilhole E foi para a casa do Bonfilhole Para assistir o programa ao vivo E ali o Bonfilhole Eles eram donos da SICA Olha só E meu pai falou Eu quero que você assista isso Que você veja isso Porque é claro né gente Chegar com um projeto Num papel Você não tem a noção do que é aquilo Agora você imagina isso Em começo de TV A pessoa nem sabia o que é na televisão Que bárbaro Daí chegou E o Bonfilhole falou Fechado Olha E a Praça da Alegria Do programa em diante Passou a ser patrocinado pela SICA SICA Por anos e anos e anos Inclusive Atrás do banco Tinha um cartaz grande SICA Que ficou isso no ar Anos e anos Que ano então foi Que lançou primeiro? A Praça da Alegria? 55 55 Olha 55 Foi um dos primeiros programas Ou o primeiro programa humorístico Da TV Paulista Porque era muito teatro Muito musical E aí foi um sucesso Foi um sucesso Um sucesso Total Eu lembro do Borges de Barros Que fazia um mendigo Todo esfarrapado Com uma cartola Toda Cheia de buraco Com um charuto E tinha aquela pose Que falava que tinha Colocado não sei quantos mil dólares Dólares no banco Em Londres Que não sei o que E tinha esse papo Daí tinha O papo com Ali começou também O Simplício Fazendo aquela história Que ficou famosa Do Da cidade de Itu Que era tudo grande Tudo maravilhoso Foi ele que lançou E o Simplício É o pai da Glória Pires Olha isso Também começou lá Na TV Paulista E era tão gostoso Antigamente Que a gente ia pra Itu Tinha até excursão Que ia pra Itu Que era aquele sorvete gigante Pizza de metro O orelhão gigante Isso meio que tá morrendo Ainda existe Você que morou lá Não existe Lá no centro Existe Mas não tem mais A que é como era Porque as pessoas Nem Não tem mais Essa O Simplício Falando Dessas coisas De Itu Tinha o cotonete gigante E tem lá em Itu Uma casa Com uma espécie De um museu Em homenagem Ao Simplício Ah tá Mas ele que começou Com essa história Que tudo era grande Com essa história Que tudo era grande Que lá na cidade Que a dona da Nóbriga Contava um caso E falava Ah porque você não viu Lá na minha cidade Então era assim E tal Ah que bacana E daí foi por muitos anos Assim E os personagens Da praça A velha surda Acho que ficou uma das mais Icônicas Da praça Minha mãe foi lá E a sua mãe também Participou Dessa Praça da Alegria Um dia Eu tenho até a foto Dela Nesse banco Com o Sica atrás Praça com o Mano da Nóbriga Olha isso Então lá Eu tô falando de TV Branco e preto Tá gente Vocês nem imaginam O que é isso Mas era assim E a velha surda Quem fazia Era o Rony Hills E até eu estive Com o Carlos Alberto Recentemente Recentemente não Mas até um pouquinho Antes da pandemia E durante a pandemia Fui lá na casa dele E falando Que tinha que voltar Esse quadro O Adriano Querido Que fez o musical Do Silvio Faz a velha surda Esplendorosamente Adriano Tunis Mas o Carlos Alberto Falou assim Não Não dá pra pôr Outro ator Entendeu Porque o Rony Hills Ficou muito marcado E ele acha que Não é certo Por um outro ator Então realmente Vamos respeitar E realmente O Rony Hills Era fantástico E houve uma história Não sei se é verdade Que ele até Ficava meio chateado Porque ninguém conhecia Ele como o Rony Hills Que era o ator Era a velha surda Ele era a velha surda Tinha também O Canarinho Lembra O Canarinho Que fazia O Chocolate Famoso Um compositor Maravilhoso Todos os sucessos Os grandes sucessos De Elisete Cardoso Eram composição Do Chocolate Mas também Ninguém conhecia ele Como compositor Como músico Mas ele fazia a praça Fazia a praça também Humorista 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 Chocolate Toda essa turma Da TV Paulista E eu via Todo mundo Todo dia Porque o meu Quintal Que eu ia brincar Era a TV Paulista É a TV Paulista Por isso que eu falo Que é a nossa enciclopédia Eu estava até vendo Esses dias O filme do Mussum E Bárbaro também E ele era sambista Mussum era sambista Originais do samba Originais do samba E disse que era um dos Conjuntos mais famosos Da época Que mais faziam show E aí depois Ele foi fazer o humor E ele falou Mas eu não sou humorista Mas aí acho que foi O Renato Aragão Falei Não Fica tranquilo Que eu dou o texto Para você E ficou Super Um dos humoristas Mais famosos Isso acontece muito A pessoa é uma coisa Vai Às vezes até Para dar Fazer uma participação Uma coisa E ali nasce Temos um caso Ela era cantora Nunca imaginou Que ia ser apresentadora Você sabe Como ela começou Não Conta para nós Eu assisti Isso porque eu estava lá Você sabe Que algumas pessoas Fizeram umas críticas Não críticas Assim Mas no Instagram Marcelo Você é filho E tem que ficar Perguntando coisa Para a Regininha Falei Mas gente Eu nasci em 65 Todas as coisas Para trás Algumas coisas Eu sei Minha mãe contar Mas você Vivenciou tudo isso E tinha isso E tinha isso Meu pai Ser o diretor E eu vivia lá dentro E tinha livre acesso Eu lembro que só tinha Porque assim A organização Vitor Costa Tinha dois prédios Um era onde eram os escritórios Que era na Rua das Palmeiras E o estúdio O auditório Porque era tudo ao vivo Era na Sebastião Pereira Então eu só ia Saía de casa Virava esquina Estava ali Tinha um senhor Chamado seu Nelson Que era o porteiro E lógico Ele não ia barrar A filha do diretor Entrando Eu vinha da escola Primária Escola primária Chegava em casa Tirava o uniforme E pumba para lá Então eu assisti Todos esses ensaios Todas essas coisas E as primeiras Contratados Da TV Paulista Ou era pessoal de teatro Para fazer teleteatro Ou cantores Para fazer musical Isso em 52 Tanto que a praça Que começou a ter outros programas Divergindo desses Foi em 55 Então foi Esse começo Era só musical E teleteatro Esse tipo de coisa Agora me perdi O que a gente estava falando Como que ela virou apresentadora Aí ela foi contratada Como cantora Porque ela foi para a Rádio Nacional E a televisão junto E fazia Participando de programas musicais Como cantora Mas a Hebe sempre gostou muito De conversar Toda vez que ela ia cantar Ela dava uma palavrinha Com alguém do auditório Ou falava do compositor da música Nunca ela chegava Cantava e ia embora E um dia tinha um jornal Ao meio dia Que era do Roberto Corte Real Que apresentava Era um jornal pequeno Não sei nem se levava meia hora no ar E eu estava lá Isso já no prédio da Palmeiras O jornal era feito ali E ele liga para lá E fala que ele não tinha condição De ir fazer Porque estava com uma dor de garganta A voz não saía E aí foi aquele Corre, corre Quem vai fazer Quem não vai fazer Daí meu pai Que tem fulano Tem ciclano Não sei o que A Hebe está aí Tá Põe a Hebe para fazer Para apresentar E ela nunca tinha visto Nada Põe, põe ela Porque ela vai Mesmo que ela não dê notícia nenhuma Mas ela vai conversar E assim foi Olha só Foi a primeira vez Que ela fez alguma coisa Sem ser cantar Sem ser cantar Que bacana E como que surgiu O primeiro programa Foi o Mundo das Mulheres? Não Ela fazia Ela chegou a fazer Cinco programas Era quase um por dia Dia, né? Inclusive um musical, né? Passa bastante É Ela fazia um programa Que tinha um sorteio De perguntas De respostas Que chamava O patrocinador Era Piraquê Massas Piraquê Ela fazia junto com Fernando Não me lembro Que era um carioca Que vinha E faziam juntos Para o verão Esse de perguntas e respostas Ele é retratado No musical Com a Léo Com a Leonor Toda hora ela entra Para responder E tal Aí ela fazia Um outro Que era Praticamente um comercial Do começo Ao fim Que era Maiosa Beira Mar Porque a TV Paulista Tinha no estúdio Uma piscina No estúdio Era raro Então ficavam as moças De maiô Em volta da piscina Algumas pessoas Da piscina Nadando E a sua mãe Cantando Na beira da piscina Vestida de roupa Cantando Acho que quem falou Nesse lugar Da piscina Das moças Foi o Maci Franco Acho que ele falou Que as moças Se cavam É E todo mundo Ia para ver as moças E o Maci terrível E ficavam nadando Inclusive Um dos que nadavam Era o Miele Miele Porque a mãe dele Trabalhava na Era atriz Na TV Paulista Então chamava Encontro Tinha Disse o Ilha Beira Mar Tinha o Encontro Musical E aí nasceu Para quarta-feira O Mundo das Mulheres Então aí Foi realmente O programa De entrevista Começou Era um homem E tinha um time Sua mãe comandava Que tinha Cidinha Cidinha Já foi na TV Record Aí era Cacilda Lanusa Brancel Branca Ribeiro Branca Ribeiro Foi Mas mudou muito Essas que faziam E Ara Lins Olha Ara Lins É Riva Blanche Gente Minha memória E os homens Ficavam na saia justa Elas punham ele Porque Elas levavam As perguntas A ele A concordar Que o mundo Era das mulheres E naquela época Se hoje Tem muito homem Que não concorda Imagina Em 55 A concordar Que o mundo Era das mulheres E tal E acabou ficando O mundo das mulheres O primeiro programa Feminista Do país Por isso que Todo mundo fala Que Hebe Sempre foi uma mulher A frente do seu tempo Exatamente Voltamos para lá Em Hebe Não tem como E quero até aqui Falar A emoção Que nós sentimos Eu e Regininha Rafael Jun Que assistimos A estreia Do Café com Selinho No SBT Interior E Estreamos Com o programa Hebe Que foi gravado Lá na Concha Em Santa Fé do Sul E foi emocionante Ver Hebe De volta Abre a televisão Começar o programa E Erick Amago Entrar Foi demais Hebe de volta A sua casa Forever É para sempre Não adianta Tem pessoas Que vieram ao mundo E que vão ficar É verdade Ela é uma que vai Quando falar Como começou a televisão Quem foi Ela vai estar ali É Não Ela mesmo falava A minha história E a da televisão Se confundem Porque Ela falava Fui cobaia da televisão Foi E não passou Conta essa história Do primeiro teste Que ela foi fazer Para a televisão Aí Eu não sei Muitos detalhes Porque foi na Tupi Foi antes da TV Paulista Foi em 50 Foi em 50 Todos já eram Contratados Da Rádio Tupi Tanto que Esses contratados O Sator Briand Escolheu alguns De sucesso Já cantores Da Rádio Para levar A Santos No Porto Para Receber Os equipamentos E a Hebe Foi uma delas Inclusive A Teté A Estelinha Irmã da Hebe Estava junto E seu avô Também E foram Para receber Aí depois Chega É tal história Não tinham noção Do que era televisão Esqueceram que precisava Ter aparelho de TV Para assistir Trouxeram os equipamentos Todos Para fazer o programa Mas ninguém tinha TV Como é que ia fazer Daí por isso A Teté foi junto Foi Por isso que retardou E o Sator Briand Providenciou Trazeram os Estados Unidos Não sei quantos aparelhos Gente do céu E colocou Nas praças principais Da época Para as pessoas Assistirem Quem ia ver Ele tinha onde assistir Então isso levou Acho que Chegou o equipamento E ir O primeiro programa No ar Levou alguns meses Até providenciar E tudo isso E aí começaram os testes De cantores Disso E fizeram um filminho Aquele que está por aí Da sua mãe Com o Ivan Kuri Cantando Então esse filme Vamos ver Dá pra ver Larissa Vamos pôr um trechinho Então Desse filminho Foi um dos primeiros Clipes Que falam da TV É Porque foi O primeiro É o primeiro Talvez Então vamos ver É Hebe com O Ivan Kuri É lindinho Né Bárbaro Bárbaro Daí começaram A fazer os testes E ela estava lindinha Quantos anos Ela tinha lindas Em 51 51 De 29 21 anos Olha que maravilha De Maria Chiquinha E começaram a fazer os testes De imagem Né Até para os cantores Programa de cantores E ela foi reprovada Você acha? Ela Era o Cassiano Gabos Mendes O pai dos Dois atores Que estão aí Os filhos dele Reprovou A Hebe Falou Olha Infelizmente Hebe Você não dá para a coisa Você não dá para a televisão Tem no jogo A menina Que até é engraçadinha Mas na televisão Parece uma bruxa Você acha? Porque a Hebe Cabendo muito escuro Sobrancelha grossa Preta E não tinha recurso nenhum Então ele achou Que a imagem Não tinha como corrigir Aquela imagem E daí ela foi reprovada Para a televisão Para a sorte da TV Paulista Porque ela Daí Ela ficou Chateada Porque ela Isso ela me contava Que fazia um filo De todos os artistas E aí entrava Um por um Para fazer o teste E nessas entradas Os outros Ficava todo mundo ali Aí vai passar Não vai passar Então quando a pessoa Não passava Que foi o caso dela Ficava aquele clima E ela ficou Lógico Chateada Não passou E tal Aí ela foi para a Rádio Nacional E a Rádio Nacional Lança a TV Paulista Olha isso Maravilha E que foi o sucesso dela O sucesso dela O Rê Vamos falar um pouquinho Dos nossos parceiros Sempre que a gente vem Aqui a Rio Preto A gente não deixa Dar uma passadinha No Shopping Guatemi Para visitar Galpão 08 Que me veste Nossa querida Cora Que é um amor Um amor Pessoa maravilhosa Comunicadora Maravilhosa Então realmente Galpão 08 É Imprescindível Passar lá A gente sempre vai lá A gente passou lá ontem Passando Sempre para tomar Um cafezinho com a Cora Com o Pedro E comprar umas coisinhas Porque tem coisas lindas lá Tem Muito bom gosto Muito bom gosto A loja é bárbara E também falar Da Luxcolor Nossa parceira Desde o Programa 1 Estamos aí Iniciando 2023 A Luxcolor Sempre com a gente Que já eram parceiras Da sua mãe Sim Maravilhosa Tinta de qualidade Pintei lá A casa lá em Santa Fé Luxcolor Fui lá na MZ Dos nossos amigos Lá Então Você também Pintou a sua casa Toda E também Nossa Lídia Sayeg Sempre fazendo Colarzinho Vida Então Precisamos levar O anel lá Ela já me comprou O anel Agora vamos falar Um pouquinho Temos ainda um tempinho Do documentário Que vai ser lançado Agora em março Até falei Na entrevista Com o Tedesco Simpatia que é o Tedesco Muito simpático Muito agradável A entrevista com ele Foi muito bacana E o documentário Aqui com o SBT Interior Está lançando Que foi feito Com vários artistas Você mais uma vez Protagonista Vamos falar um pouquinho Desse documentário Está lindo Você assistiu Já assisti A Larissa estava morrendo de medo Porque a Regininha É o É porque O pessoal fala assim Morrer de medo Porque assim Se eu gosto Eu gosto Se eu não gosto Eu não gosto Eu falo Eu não fico E você fala com propriedade Eu não fico fingindo Ou então eu falo Não, isso não foi assim Não, o que aconteceu Mas está lindo Está lindo Está lindo Estamos muito ansiosos Para o lançamento Do começo De colega De começo De carreira Da EB Que o pessoal De hoje Eu acho que é importante Conhecer Essas pessoas Que fizeram A televisão No Brasil Sim, Alda Perdigão É Que a Larissa Se encantou lá com ela Nós vamos lá Semana que vem Gravar um café com o Selim Então fala rapidinho Nós temos aqui Mais uns dois minutinhos Quem é Quem é Alda Perdigão? Para o povo conhecer A importância A história Da Alda Na TV brasileira A Alda Perdigão Foi uma das cantoras Mais famosas De São Paulo Da TV Paulista Foi contratada Pela TV Paulista E tinha um sucesso Gravou muitos discos Na época E ela foi Crooner Da orquestra Do Pocho Tá E Eram só músicos E o Pocho Era a única mulher Que viajava com eles Para o Brasil inteiro Naquela época Não tinha videotape Não tinha nada Os artistas tinham que ir Às cidades Fazer os programas Como é que ela vai imaginar O mundo sem videotape Sem videotape Sem nada E aí Ela foi uma Cantora De uma grande importância Para a TV E tá morando em Atibaia Né? Tá morando em Atibaia Tem o filho dela Que mora lá também E até muito pouco tempo Não sei Né? Dona Alda Acessora Ainda está cantando Ela cantava Num barzinho De Atibaia De coisa Com a idade Que ela está Cantando Que idade ela tem? Você sabe? Você sabe? 94? Que maravilha Alda maravilha Em 94 anos E vamos aí Estaremos em breve Em Atibaia Para você contar Muitas histórias Para nós Vamos levar a Regininha Que também Deve ter coisas lindas Para contar com você Né Regininha? É eu lembro dela também Vai ser emocionante E eu quero levar Um presentinho Da minha mãe Para você Alda Então nos aguarde aí Em Atibaia Né? Estaremos lá Estaremos lá Com a equipe Quero dizer que agora O Rafa Vita Está aqui na direção Do programa Que por coincidência É filho da Regininha Então o programa Está caminhando E veja como são as coisas Né? Por coincidência Neto do fundador Da TV Paulista Olha só Que coisa Nada é por acaso Nada é por acaso Nada é por acaso Gente Hoje vamos ficar por aqui Com a nossa Enciclopédia viva De Hebe Camargo Não só de Hebe Que ela dá uma aula De televisão Você precisa começar A fazer palestras Contando a história Da televisão Só sei de antigamente Dizer que o Café com Selinho A que hora está aqui No SBT Interior Ao sábado Dos 19 e 20 Também no YouTube Também no canal 28 Da Skype Para todo o Brasil E eu estou muito honrado Muito feliz De estar gravando aqui Esse programa aqui Obrigado a Larissa Nossos câmeras Nossa equipe toda aqui É uma honra Uma alegria muito grande E estou muito feliz Né Regine? Estamos Né Regine? Muito Estamos E se Deus quiser Vamos trazer Pessoas muito importantes Aqui como a Margarete Que já está sentadinha ali Esperando que tenham Fotos incríveis Histórias incríveis Então realmente Muita gente bacana Vai passar por esse sofá Aqui né Regine? Vai para contar coisas Que o público não conhece Verdade Verdade É isso aí Hoje ficamos por aqui Com a nossa Regine Azevedo Mas semana que vem Estaremos juntinhos aqui Novamente Com mais um Café com Selim Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti